Boa noite, Moab. Boa noite, Lúcio. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vindo, Lúcio, à nossa live. É para nós uma alegria e um prazer ter você conosco nesta noite. Ô, Clandes, Moab. Eu que agradeço pela oportunidade, sincero, de estar aqui realmente com esses amigos de Goiânia, que eu tenho muitos aí, da terra boa. Muito bom. Nós agradecemos também. Daqui a pouco a Moab vai apresentar você para todos nós e para os nossos amigos internautas também. A gente já agradece, né, os nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais, pelo YouTube. Ah, que legal. Eu queria estar pelo Franco, né? Então, é uma oportunidade mais uma vez nesta semana de estarmos juntos aqui, aprendendo as lições do Cristo, os ensinamentos espíritas. Então, pra gente começar, né, e entrar nesse clima da sua apresentação, a gente vai fazer uma prece inicial. Com certeza. Obrigado, Jesus, as suas bênçãos, o seu amparo, a sua luz, que nos alcança a todos nós. A nós que estamos aqui nessa live, mas especialmente cada um dos nossos amigos que nos acompanham pelas redes sociais. Jesus possa passar pelos seus lares, abençoar, levar a sua luz e o seu amor, a sua paz. Que Deus, nosso Pai, de compaixão, nos abençoe a cada um de nós. Dá-nos força e coragem para enfrentarmos as dificuldades, as nossas dores. Que Deus possa amparar também aqueles irmãos que estão, de alguma forma, abandonados nas ruas, nas prisões, nos hospitais. Aqueles que estão enfrentando essas situações difíceis da Covid-19. Que Jesus, misericordioso, seja um remédio na vida de cada um deles. E a nós, Jesus, nos resta agradecer. Agradecer pela família, pelo alimento, pelo trabalho, pelos amigos, pelo Espiritismo em nossas vidas. Obrigado, Jesus. Seja conosco, Mestre, hoje, amanhã e sempre. E que assim seja. Que assim seja, Mestre Jesus. Uma árvore de cantar com você. A presença é o nosso amigo Lúcio Maranhão. Boa noite a todos que nos acompanham nas redes sociais. É um imenso prazer que temos na noite de hoje o nosso Evangelho no Lar, com o nosso amigo Lúcio Maranhão. O Lúcio é médico, trabalhador da Casa Espírita Francisco Peixoto, Peixotinho do Recife. Leador de livros Olhos de Veia e o Evangelho de um Médico de Lucas. Ele possui canal de divulgação da doutrina espírita e evangelho no Lar, no YouTube, chamado Evangelho para a Alma. Então, hoje, nós temos o prazer de tratar uma doença, que o egoísmo é uma doença da alma. E vamos ver o tratamento com o nosso amigo Lúcio Maranhão. É com você, Lúcio. Muito obrigado, Moab. Obrigado, Cleodismar. É uma alegria estar aqui com vocês. Uma excelente noite a todos que nos acompanham agora, aí nessa live. E esse tratamento é de Jesus, que vem para todos nós, que eu também estou enquadrado aí nos egoísmos, os orgulhos que tem. E nós vamos aprendendo cada vez um pouquinho mais, realmente, sobre como superar todos esses nossos desafios que eu falo. E mergulhar no egoísmo, poxa, mergulhar no sentido de estudo, né? Assim, do que a doutrina traz, tem uma parte do Livro dos Espíritos. E aqui eu procurei, não o Lúcio Maranhão de verdade aqui, mas eu procurei buscar no estudo o que tem no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, e claro, uma pincelada no Evangelho de Jesus. Porque uma coisa que eu adoro falar, Moab, Cleodismar e todos que estão nos ouvindo, qualquer um que esteja passando por alguma dificuldade, se nós refletirmos um pouco, tá? Se nós pararmos e analisarmos no sentido de coração o Evangelho, vai ter lá uma resposta para qualquer dificuldade nossa. O egoísmo é como aquela grande armadilha para os nossos Espíritos, como é bem dito no título aqui, Doença da Alma, faz adoecer o nosso espírito completamente, né? Então, quando a gente adoece, não apenas pelo egoísmo, mas diante de tantos os vícios que tem, é muito importante eu entender como poder tratar a mim mesmo. Porque nós procuramos, às vezes, sempre fora, respostas fora, respostas em lugares físicos. Tem um amigo meu que sempre buscava felicidade fora, viajou o mundo todo, eu falei, meu Deus. Mas quando fui ver, chegou até o Japão, quando voltou, mas eu ainda não encontrei minha felicidade. E eu gosto sempre de dizer que há ladrões de nossa felicidade. Vícios que são verdadeiros ladrões de nossa paz, de nossa harmonia. O egoísmo é o maior deles, como está no Livro dos Espíritos. Porque o egoísmo é como se fosse o grande chefe, né? Que gera filhos de vícios diversos, que como tem lá no Espírito Verdade falando, pode analisar que, de trás de toda maldade, de toda angústia, pode haver um egoísmo, tem ali o egoísmo como base. As duas maiores chagas, como pergunta Kardec no Livro dos Espíritos, o egoísmo e o orgulho. Então a gente vai procurar mergulhar um pouco, no sentido de estudo, sobre esse ladrão de felicidade nossa. E ladrão ilusório. Por quê? Porque muitas pessoas, às vezes, pairam no egoísmo em si, não apenas material, mas o egoísmo de doação de talentos, doação de boas palavras, não de palavras apenas, mas doação de sentimentos, doação de que há de melhor com você, falta-lhes, às vezes. E pessoas que não se apercebem com Deus, não se apercebem com o próximo, porque o egoísmo é o olhar para si apenas. O egoísmo eu só tenho o olhar para a minha pessoa, muito mais para o meu ego, não o self, mas para o meu ego de cima. Porque o self exige um mergulho profundo, como tem na questão 919 do Livro dos Espíritos. Mas nós estamos aqui para fazer esse mergulho profundo. Eu gosto de dizer sempre, que o maior desafio de nossas vidas, sabe o correto? Somos nós mesmos. Então, eu não me coloco aqui numa condição de professor de jeito nenhum. Porque ainda estou para conhecer alguém que não tem orgulho e egoísmo, e eu também estou incluso nisso, que eu tenho as minhas falhas. Sirvo aqui como aprendizado meu, para eu poder aprender a ser um pouco mais feliz, aprender a ser um pouco mais cristão. Todos nós estamos juntos, no mesmo barco. Por isso que eu resolvi trazer o que tem no Livro dos Espíritos, o que tem no Evangelho segundo o Espiritismo. Doença da alma. Doença da alma que vai depois adoecer o corpo. Porque existem as doenças psicossomáticas. Mas quando fala-se doença da alma, egoísmo, quer dizer, está lá dentro de nós. E eu digo de forma ilusória, porque algumas pessoas não se percebem que são egoístas, ou estão sendo egoístas. Não se percebe que estão olhando apenas para si ou para os seus. Porque, quer ver um exemplo bem prático, ainda mais no momento de intolerância que nós estamos vivendo hoje em dia, de qualquer pessoa que seja diferente, eu logo tento eliminar. Seja da parte racial, sexual, de riquezas ou não, de gênero, de raça. Se a pessoa de ideias, se a pessoa não concorda comigo, eu logo elimino. Quer dizer, eu quero ver apenas o que é bom para a minha pessoa. Tem pessoas que não se apercebem. Estão eliminando os outros, descartando outras pessoas. E aqui eu não estou falando do egoísmo material, de aquisição de bens materiais. Eu estou falando do egoísmo de sensibilidade, ou de falta de sensibilidade, melhor. O egoísmo de não ver as suas luzes. O egoísmo de não ver o que o outro tem de bom. Porque nós treinamos o nosso olhar, alguns infelizmente, para ver apenas o cisco no olho do outro e se esquece da trave no seu. Eu olho apenas o que tem de ruim. Conhece ou não pessoas queixosas? Que é só dar uma vírgula de queixa que já vem o mundo inteiro. Às vezes eu estava com um amigo meu. Eu falei, nossa, eu estou com uma dor de cabeça. Esse meu amigo, ah, porque você não sabe, eu tenho uma dor de cabeça, um bico de papagaio, e começou aquela coisa horrorosa. Eu falei, não, vou parar por aí que eu não vou competir. Mas era o olhar apenas de si. E qual é o grande perigo e por que que adoece a alma o egoísmo? Porque o egoísmo não faz eu perceber o próximo. Muito menos eu doar-me. Doar-me. Nós fomos feitos para doar. Joana de Ângeles diz que nós somos filhos da luz. Nós somos lucigênitos. Se eu estou falando aqui para alguém que pode estar duvidando da sua luz, tira essas frases feitas de que eu não sou capaz, isso não é possível, Deus me esqueceu. Mas quando eu tenho, eu surfo na onda do egoísmo, seja material ou pessoal, que existe uma diferença, né, o egoísmo pessoal de não querer doar-se, eu estou me anulando. Eu estou completamente me anulando, me renegando e perdendo as oportunidades que eu tenho para com a vida. Nós não fomos feitos para ser anulados no bem, né, nós fomos feitos para brilhar no bem. Agora exige a nossa vontade. E aqui já pincelando o evangelho de Jesus, ele pede-nos realmente o esforço de doação. várias passagens tem no evangelho para isso, a gente se esquece. O que é que ele falou da candeia? Coloca a candeia sobre o alquer, né, coloque a candeia para brilhar ali. O que é que ele falou dos talentos? Multiplique os talentos. Aquele que tinha dois fez em quatro. Aquele que tinha cinco colocou em dez. E aquele que tinha um, como tem no evangelho, enterrou na terra o talento. Olha que interessante essa frase. Se existe a terra material em que a gente pode enterrar uma semente, para crescer uma árvore, eu lembrei de enterrar na terra, porque quem aqui não fez a experiência da quarta série do pé de feijão? Enterrando. Mas esse foi bem nutrido. Eu digo alguns outros talentos que se perdem quando a gente enterra na terra não mais material, mas dos prazeres da matéria. Literalmente. Deixou o talento escondido ali. O que aconteceu depois? Veio choros e ranger de dentes. O egoísmo é a verdadeira doença da alma. Que impede, se me impede de poder doar-me ao próximo, impede-me de eu poder crescer moralmente. Porque não tem como eu crescer moralmente se não tiver com relação ao próximo e com Deus e com Deus e com o próximo. Não tem como eu chegar ao Pai esquecendo do próximo. Jesus já disse e aqui nós vamos no estudo do Evangelho. Se quiseres vir oferecer uma oferenda e lembrar-lhe de um irmão teu que tem alguma ofensa, deixa no altar a oferenda e volta. Quer dizer, a ligação com Deus depende com o próximo. Não tem como eu ofertar um coração a Deus se eu estou esquecendo do próximo. O egoísmo é uma grande chaga junto com o orgulho que faz nos esquecer do próximo. O egoísmo é tudo para mim realmente. E o orgulho é o expor-me apenas aos outros o meu ego não meu self. Então é importante eu atentarmos para essa grande doença da alma. Como fazer o tratamento? A gente vai mergulhando agora um pouco no Evangelho segundo o Espiritismo que ele diz no capítulo 11 do item 11 também. Como diz lá Emmanuel que escreve essa passagem no Evangelho segundo o Espiritismo está lá o espírito de Emmanuel assinando também. Diz o seguinte para superar o egoísmo é preciso força e coragem porque é vencer a si mesmo. Eu grifei essa frase. porque se a gente está agora reconhecendo um pouco vamos fazer um mergulho interno cada um pense de repente uma aflição que você esteja passando será que no fundo no fundo não foi um egoísmo? Claro que tem as causas das aflições passadas que tem no Evangelho segundo o Espiritismo mas a grande maioria das causas das aflições são atuais. aquelas que a gente sabe que poderia ter sido evitado. Será que não tem um egoísmo atrás como base? Ou um orgulho ali? Pegando isso não no sentido de você se pôr nem vixe eu estou descobrindo esse mim não no sentido de chicote de ficar se culpando mas no sentido da gente aprender e eu estou incluso nisso quando diz aqui que se eu quiser melhorar se eu quiser superar não vai ser fácil não vai ser fácil aqui a gente está num papo reto e sincero porque Emmanuel vem dizer é preciso força e coragem porque porque é vencer a si mesmo é eu fazer um mergulho em mim é eu trazer a questão 919 do conhece-te a ti mesmo e quando eu faço de verdade esse mergulho é uma coragem que precisa veja a palavra que Emmanuel fala coragem e força e força porque porque quando eu opto em tentar melhorar vão aparecer algumas dificuldades acontece com vocês ou é só comigo que as vezes acontece quando eu vou tentar mudar por isso que Jesus disse eu não vim para que tenha paz mas a espada tem no evangelho segundo o espiritismo que foi real isso que ele falou mesmo não no sentido de briga de guerra mas de poder o bom combate como Paulo de Tarso diz quando eu resolvo tornar-me um pouco mais cristão e é lindo isso porque quando eu digo tornar-me mais cristão eu digo de alma não de palavra não de presenças físicas em templos evangélicos católicos ou espíritas mas quando eu resolvo ser mais cristão eu estou decidindo ser menos egoísta para com o próximo eu estou decidindo ser menos orgulhoso eu estou decidindo seguir bem-aventurados humildes porque é deles o reino de Deus tentar humildar-me para ter o contato com o Pai tentar doar-me porque já reconheço talentos em mim aflições nós teremos no mundo tereis aflições disse Jesus mas nos diz que nós não teríamos aflições nós vamos ter mas a primeira coisa de ensinamento que tem no evangelho segundo o espiritismo para superar o egoísmo vai ser preciso força força porque dificuldades vão poder vir primeiro as nossas dificuldades é ou não é nós somos aqui herança de nós mesmo de vidas passadas e em vidas passadas a maioria das vezes eu não sei de cada um mas nós jogamos pedra na cruz vemos com nossas umas elas dificuldades soma-se isso agora e bate nessa encarnação quando vem um propósito de se iluminar vem essa carga toda tentando impedir força porque eu preciso primeiro transformar as minhas mazelas esse é um ponto a força como diz Emmanuel que eu preciso para poder extinguir como ele diz lá na frente o egoísmo porque além das minhas dificuldades terei dificuldades que posso encontrar no caminho de outros que tentam me impedir que é normal vamos ver os cristãos de há dois mil anos atrás por serem cristãos adentraram nas arenas ali de Roma sendo devorados mas com a força de Jesus no coração cantavam ave Cristo ave Cristo hoje não temos mais os leões de fora mas temos leões de dentro que devoram a nós completamente por que não cantar ave Cristo por que não mostrar Jesus por que não deixar essa frase que você tem agora no canto e dizer nunca mais vou dizer isso de não sou capaz por que não reconhecer agora humildemente que talvez tenha errado e que estava sendo um pouco egoísta e dizer agora pela lei de ação e reação que ela não age só no mal age no bem também eu vou ousar no bem como tem no livro dos espíritos estava conversando certa vez com Rossandro e eu disse pra ele lembrei dele dessa mensagem dessa questão do livro dos espíritos Rossandro é preciso ousar no bem cada vez mais porque não sou eu que digo tem lá o espírito verdade né por que que o mal parece prevalecer por que que o mal parece estar prevalecendo na minha vida alguém pode estar perguntando isso quando não porque pensa que Deus abandonou ou esqueceu não tem perigo não tem perigo se o Google sabe onde você está no celular pelo localizador imagina Deus né imagina Deus então por que que o mal parece prevalecer como tem na pergunta por pela timidez dos bons o bem precisa ser ousado porém a resposta não termina aí ele diz quando o bem prevalecer aliás quando o bem ousar esse há de prevalecer eu achei fantástico isso está nos dizendo o seguinte quando você decidir pela sua vontade nada vai lhe barrar no bem nada nem o egoísmo nem esse orgulho só que é o bom combate sou eu comigo mesmo parece que uma força vem de dentro me surguendo a medida que eu vou tendo mais contato com a doutrina com o evangelho de Jesus e aquela força do meu pretérito vem tentando me jogar pra baixo mas a medida que eu vou abrindo o meu coração e muito mais do que abrir a medida que eu vou sentindo o meu coração eu vou experimentando a grande bênção de experimentar o evangelho na prática então aprendi aqui que é preciso força e coragem coragem pra poder enfrentar enfrentar o egoísmo não só o egoísmo mas todo e qualquer vício já sabemos disso que vamos ser que vai ser necessário eu estou olhando o tempo aqui viu gente a gente vai abrir depois com perguntas respostas mas é um bate-papo palestra com perguntas depois mas a gente vai levando esse é o ponto a pé inicial realmente da força e da coragem o outro eu peguei algumas definições que tem no evangelho segundo o espiritismo que Emmanuel traz sobre o egoísmo olha o que diz lá isso está no capítulo 11 do item 11 tá o egoísmo é ele diz monstro devorador de inteligências o egoísmo é causador de todas as misérias do mundo o egoísmo é negação da caridade egoísmo é o maior obstáculo à felicidade eu fiquei gravei isso aqui então do início é o monstro devorador da inteligência nossa eu lembrei numa outra parte do evangelho segundo o espiritismo não me recordo qual o capítulo me perdoem mas quando fala da inteligência dos habitantes aqui da terra que a grande maioria dos habitantes que aqui estão nesse planeta de provas e expiações já tem até o quesito de inteligência desenvolvido não como espíritos superiores mas já tem um pouco mais desenvolvido o quesito intelectual de inteligência a gente vê a medicina chegando e outras áreas aí de desenvolvimento mas falta-lhes completamente o desenvolvimento ainda moral a terra no mundo de provas e expiações é o segundo da escala só atrás da gente é o mundo primitivo que a terra já passou há uns 200 300 mil anos atrás não tinha ar-condicionado não tinha supermercado a gente tinha que caçar não tinha uma cama gostosa né se resolvia tudo na caça mesmo literalmente na paulada ali né mas já passamos por essa fase já passamos estamos um pouco melhores estamos melhores na parte do intelecto mas não necessariamente na moral o egoísmo é o monstro devorador da inteligência se eu for pegar a parte de progresso que tem no livro dos espíritos diz o seguinte o progresso nós podemos barrar não de maneira alguma todos vão progredir o progresso eu gosto de dizer que é inegociável não tem negociação todos nós vamos progredir e sinto em dizer né para aqueles às vezes que se dizem desacreditados mas todos nós não sou eu que digo Emmanuel estamos condenados à felicidade adorei essa frase dele nós vamos chegar lá trancos e barranco de mandado ou não mas a gente vai chegar lá porém na parte de progresso para poder ter o progresso moral a grande maioria e assim como está na resposta do espírito verdade pode ver na parte do progresso vem primeiramente do progresso intelectual porque quando eu tenho conhecimento e nós aqui estamos estudando a doutrina dos espíritos e o evangelho de Jesus quando eu desenvolvo um conhecimento já sou capaz de escolher entre o bem e o mal e essa escolha que faz se caracterizar sobre a moral porque Kardec também pergunta no livro dos espíritos sobre o que é moral só não me recordo o número mas eu recordo a pergunta e a resposta o que é a moral e o espírito verdade diz é a regra do bem proceder é a escolha do bem e do mal eu posso ter um desenvolvimento intelectual mas escolher pelo egoísmo eu posso ter um desenvolvimento saber muito ser muito espertão mas utilizar apenas essa inteligência a meu favor e a minha moral fica aonde por isso que a doença da alma o egoísmo não permite enquanto eu estiver nele um progresso moral do ser que é pra isso que nós estamos e não percamos a nossa oportunidade de estarmos encarnados estejamos aqui sorridentes mesmo felizes eu lembro de Peixotinho que é o patrono agora espiritual da nossa casa aqui em Recife e ele diz essa é uma frase que eu acho fantástica esse é o tempo esse é o momento essa é a hora que nos pertence que a gente possa parar um pouco de reclamar e lembrar mais de louvar pedir e agradecer como é isso que tem a característica que deve ser a prece dita pelo coração como responde o espírito verdade na parte de preces do livro dos espíritos louvar pedir e agradecer então que a gente possa entender esse conceito do egoísmo primeiro que Emmanuel traz Emmanuel traz monstro devorador de inteligências se devora minha inteligência fica um pouco mais difícil eu progredir moralmente o egoísmo é causador de todas as misérias do mundo não digo aqui misérias como eu falei apenas de fome de falta de bens materiais que são graves não é mais justificável ter fome no mundo hoje com tudo que a gente já tem mas digo aqui também principalmente das misérias da alma as misérias desse vazio existencial de dentro o egoísmo corrói tudo ali porque não nos dar a chance de nos doarmos e quando eu me dou eu sou o primeiro a receber eu sou o primeiro a receber vejam experimente um trabalho de caridade com amor não por obrigado alguém começa às vezes um trabalho de caridade seja na igreja ou no templo espírita domingo sete horas da manhã vai lá fazer a sopa a sopa do domingo ou da sexta ou do sábado depende mas aí das seis horas da manhã no domingo chuvoso aí você fala a cama está tão bem e do princípio você vai vai ficar aquela coisa mas às vezes vai obrigado vai com o bico feito não vai com o coração mesmo assim é tratado tudo bem você deu a sopa fez ajudou a fazer mas chegou no final depois de três horas cozinhando cebola chorando não apenas pelo sentimento mas chorando no olhar mesmo pela cebola que tem você fica no final do trabalho muito melhor do que quando começou porque porque recebestes recebestes é o contato que tem com o alto existe uma frase do livro dos médiuns que essa eu gravo também qual é o melhor meio de se afastar o mal e lá diz a fórmula que é a seguinte atraindo os bons quando eu vou cortar a cebola na sopa ou entregar uma mensagem eu estou atraindo os bons espíritos e apesar de às vezes estar num trabalho trabalhoso no bem eu estou em construção comigo mesmo eu estou tratando as minhas misérias eu estou recebendo e curando as minhas misérias porque o egoísmo como diz Emmanuel é o causador de todas as misérias do mundo quando eu dou algo ao próximo eu sou o primeiro a receber e alguém pode perguntar mas o trabalho de caridade de doação às vezes no início é tão será que tem emoção? eu já ouvi isso é meio meio parado e tudo eu falei para essa pessoa as maiores emoções que eu já tive na minha vida ao lado do nascimento do meu filho foram trabalhos com Cristo dos meus dois filhos foram ao lado deles trabalho com Cristo vê a emoção que dá quando você vê alguém na rua quando você vai entregar cobertores que eu já tive oportunidade aqui em Recife de ver situações debaixo de pontes e tudo e você volta depois para a sua casa tocado você fala meu Deus eu nunca imaginei que eu fosse ver isso volta emocionado trabalho com Jesus vai num presídio falar sobre drogas que eu já fiz isso no interior de Arco Verde hoje em dia falo nossa que ousa o dia eu acho que o meu mentor tem muita dó de mim aqui de poder e muito trabalho porque já tive oportunidade claro que tive minhas ameaças foi ameaçado né mas fui lá vi coisas os meus olhos que nunca imaginaria ter visto e criei amigos também que ficaram realmente ali entrar no presídio e tudo né de jovens em Arco Verde é o trabalho com Jesus emoção tudo bem foi até ousado demais que é importante ir num grupo eu acho e reconheço aqui mas é a emoção que dá vai subir no palco como a gente tem um grupo de teatro e um teatro aqui pra 500 pessoas no teatro que a gente apresentou várias vezes atrás da coxia ali decorando o texto inteiro teatros grandes é emoção com trabalho com Jesus então não tem nada de parado ousar no bem realmente a gente começa a nos curar né Emmanuel define o egoísmo como a negação da caridade negação quando temos nós sabemos que fora da caridade não há salvação não é fora da igreja A, B ou C caridade todos podem fazer todos mas tiremos as frases feitas de que eu não sou capaz será que isso é possível e tudo né e Emmanuel conceitua o egoísmo como o maior obstáculo à felicidade eu lembrei de Joana de Angeles porque algumas pessoas além do egoísmo material de posse que isso é uma doença também né mas mais do que profundamente o egoísmo material aquele egoísmo de não se doar realmente ao outro eu lembrei de Joana quando fala desses vícios realmente que sempre a gente busca para poder saciarmos a nós mesmos é como ela diz beber a água do mar que nunca sacia a sede eu estou sempre bebendo essa água do mar estou sempre querendo me mostrar sempre querendo ver algo para mim e às vezes eu não noto que sempre eu estou infeliz sempre eu estou numa queixa é difícil até parar né até mesmo a vez sem vontade própria sem perceber ele está nesse ritmo os workaholics por exemplo muito trabalho sem pensar em família em si mesmo causa doenças também existem os egoísmos propositais existem os egoísmos inconscientes em que a gente não para para pensar no próprio espírito e nós espíritas devemos reconhecer nos espíritos porque espíritos são todos até quem não é espírita é espírito e não é porque é de outra crença de outra religião que deixará de estar dentro das leis divinas todos estamos incluindo as leis divinas porque o Deus é único e suas leis são perfeitas mas quando Emmanuel traz esse conceito sobre egoísmo o maior obstáculo a felicidade a felicidade do ser eu já posso me atentar de que propositadamente ou inconscientemente eu posso ter um egoísmo me apercebendo ou não que se eu parar e refletir e tratá-lo eu vou poder ser o mais feliz possível nessa vida quando a gente fala sobre felicidade lembremos do livro dos espíritos que tem lá para mim a fórmula da felicidade na questão da parte que fala sobre felicidade não lembro o número mas lembro da pergunta e resposta que quando Kardec diz é possível ser feliz neste mundo aqui será que é possível e lá diz plenamente não completamente não porque é um mundo de provas e expiações a gente estudando vai ver que essa felicidade plena e completa é dos mundos celestiais mas logo em seguida o espírito verdade para mim diz para mim não diz a frase que para mim é o segredo da felicidade que é o seguinte se superardes as suas más inclinações as suas mazelas poderás ser o mais feliz possível aqui nesse planeta quer dizer lembrando do meu amigo do início da palestra viajando o mundo todo a felicidade não está fora está dentro de nós está dentro de mim está dentro de você cada um tem suas dificuldades cada um tem seus vícios e eu tenho os meus mas eu posso tratar dos meus vícios eu posso ser o grande médico junto com o médico maior Jesus tratando a minha alma transformando esses vícios não alimentando eles transformar transformar é uma coisa transformar o egoísmo não da noite para o dia mas a cada dia diminuindo ele um pouco eu vou descobrindo que eu sou capaz de me doar à medida que eu vou diminuindo o meu egoísmo me doando até mesmo para os dentro de casa comecemos por eles né às vezes alguém fala eu quero salvar a África na fome o mundo inteiro comecemos a nos doar dentro de casa é um sorriso é um olhar é um silenciar não precisa nem falar às vezes é uma mudança de atitude eu já estou me doando eu estou sendo menos egoísta eu estou progredindo moralmente e quando eu vejo o retorno do outro para comigo porque nós não podemos viver isolados eu começo a me sentir mais feliz eu começo a me sentir mais útil e isso é o sentido de que eu estou vencendo o egoísmo agora precisa coragem para derrubar o orgulho alguém pode estar com alguém ou algum parente familiar dizendo eu não vou falar com ele enquanto ele não vier falar comigo olha o orgulho aí por trás né eu até perdoo se ele vier falar comigo né não é assim né que tem eu até faço mas se ele né então Emmanuel nos lembra é preciso força e coragem coragem porque não é nada fácil derrubar os nossos orgulhos e os nossos desafios dentro de nós tá é estou ligado no tempo aqui eu queria ver uma outra frase que Emmanuel traz no evangelho segundo o espiritismo nessa parte de orgulho aliás de egoísmo que tem essa eu grifei bem muito que diz a rigidez mata os bons sentimentos muito cuidado com aqueles que se dizem rígidos demais podem ver que às vezes o coração está faltando algo e esse coração é um órgão que não tem apenas a função aí como médico eu digo material de bombear o sangue pela horta ou a válvula tricúspide ou bicúspide de ficarem fechando e abrindo ali tem os nossos órgãos funções também extramateriais como por exemplo a do coração de amar de sentir o amor o olhar não apenas o órgão que adentra a luz né aqui eu estou na minha praia agora de oftalm não é a córnea apenas transparente ou cristalino nem a retina ou a parte do olho responsável por receber o reflexo luminoso e levar para a parte occipital existe a função material que é essa que eu citei mas o olho reflete o olhar e o olhar reflete a janela da alma o ouvido tem função de ouvir não apenas do som bater no tímpano a boca tem função de falar o bem às vezes só utilizamos para falar o mal mas a boca tem a função de falar o bem e de silenciar não é apenas o primeiro trato digestivo que tem então a rigidez mata os bons sentimentos essa é a frase de Emmanuel eu posso estar com o coração duro porque estou sendo rígido que eu possa abrir a chave de dentro encontrar aquele grão de mostarda como eu estava certa feita na série de estudos sobre as parábolas com Nazaré com Ivana Raskin aí de Goiânia com meu amigo Rafael Papa a gente falava sobre o grão de mostarda realmente o reino de Deus dentro de nós isso ninguém lhes rouba isso ninguém lhes tira nem mesmo nós porque o pai sabe dos nossos talentos e confia nós somos a grande arte da criação de Deus se eu for ler a Gênesis e ver os períodos da criação como os sete dias da criação a gente vai ver Kardec a espiritualidade desenvolvendo ali cada dia como milhões de anos mas o final para chegar o homem o homem no sentido de homo sapiens a nós aqui porque na forma racional da fé racionalizada agora não da fé acreditada eu posso me conectar com o pai com minha própria vontade agora eu posso deixar Jesus indo na frente agora que ele é filho de Deus assim como nós chamava Deus como Abba ou Papai mas é colocar ele na frente não eu a frente muitas das situações de aflições nossas no dia a dia são porque nós nos colocamos à frente tanto de Jesus quanto de Deus quando a gente sabe que não é possível ficar à frente de Deus nunca tem mistérios que vamos descobrir ainda e que não nos é capaz de entender ainda porque não temos capacidade como tem no livro dos espíritos isso mas já é possível entrever a Deus pelos pensamentos quem não diz sou eu tá se eu não me engano na questão 11 14 por ali do livro dos espíritos entrever a Deus pelos pensamentos quer dizer o reino de Deus está dentro de nós quando eu lembro como eu falei já me direcionando para o final da palestra para a gente abrir para perguntas a gente bater bate papo aqui tem uma passagem também do evangelho que fala do egoísmo como eu disse todas as aflições todas as dificuldades pode ir no evangelho que lá fala alguma coisa e se eu for me recordar lembrar daquela passagem que Jesus fala do celeiro dos ricos e sensatos quando dois irmãos vieram ali para Jesus e pede para ele mestre pede a herança que reparta para comigo e Jesus diz mais ou menos eu não sou eu responsável por essa divisão quer dizer o olhar apenas material ainda e ele ali dá uma lição da parábola do rico e sensato que aí já se torna uma parábola falando para aqueles dois irmãos certa vez tinha um homem rico que o seu campo produziu muitos muitos bens nesse campo e aí já veio uma primeira reflexão não é porque eu tenha seja rico de bem material que eu seja condenado que às vezes as pessoas condenam tem que ser completamente humilde e tudo devemos ser humilde de coração e tem pessoas com bens materiais que são mais humildes do que muitas isso é verdade só que nessa passagem tá o rico produziu no campo é possível produzir só que o problema é o que vem depois depois que ele diz ele lança a pergunta como tem no evangelho que farei que farei com esses bens todos né esse é que é o detalhe o campo produziu mas onde está o meu apego será que farei com isso essa pergunta fica na nossa mente porque vendo todos esses bens nossos e aí não materiais mas os bens espirituais será que nos cabe fazer essa pergunta que vou fazer com todo esse amor que tem no meu coração será que ficar comigo e no continuada parábola né ele fala vou construir um celeiro maior vou construir um celeiro maior para poder depositar e vou falar para minha alma descansa agora bebe come e relaxa esses quatro palavrinhas estão no evangelho e trazendo para os dias de hoje quando eu decido não multiplicar e não doar os meus bens acumular os meus bens como água parada que vai criar lodo eu caio nessas quatro palavrinhas de relaxa come bebe apenas não produz é ou não é a gente está igual às vezes o homem rico insensato porque não é todo homem que tenha bens materiais que seja insensato é uma grande prova às vezes até difícil vir prova da beleza da riqueza até difícil são mais perigosas para poder sair mas se eu decido acumular vem a voz de Jesus a nos dizer ó homem hoje mesmo a tua alma será tomada e o que levarás né mal sabes que hoje mesmo tua alma será tomada e nós não levaremos nada disso realmente agora juntemos os tesouros que as traças não roem se estamos falando de tesouros os tesouros da amizade que eu tenho agora com vocês também sempre já com os amigos de Goiânia o tesouro do conhecimento a gente leva conhecimento não se rouba o tesouro do amor o tesouro da paz quando eu conquisto isso nenhum ladrão rouba nenhum ferrugem consome então quando nós olharmos agora os bens que estão no campo se produziu como tem um produtor no campo é para poder doar é para poder gerar um fruto e poder saciar muita sede muita fome que tem fora quando não a nossa também tá uma árvore que tem frutos serve para que nem não apenas doar os seus frutos mas a sua copa a sombra tornar alívio de muitas pessoas como tem no evangelho segundo o espiritismo meus caros lá escreve sobre a grande árvore que possamos todos nós ficarmos abaixo da sua sombra aliviando-nos e comendo sim nos nutrindo do fruto do evangelho com força e coragem vamos superar essa chaga do egoísmo e do orgulho que temos em nossas vidas tá bom agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês estamos abertos aqui para as perguntas aqui que eu puder ajudar muita paz muito bom excelente reflexão é isso obrigado nos levou a pensar muito certeza absoluta todos aqueles que estamos te assistindo nesse momento fizemos uma viagem interior todos nós sábias palavras nesse campo dessa doença tão grave que ainda é a chaga da humanidade é sem dúvida sem dúvida enquanto você falava algumas perguntas apareceram por aqui primeira qual o limite a diferença entre a moral desculpa entre o amor próprio e o egoísmo isso aí isso é uma pergunta importante tá a gente se lembra de Jesus quando diz com a lei de amor né amar a Deus todas as leis e profetas como diz o evangelho estão dentro da lei de amor né então quando a gente fala em amor a gente lembra que ele diz amar a Deus acima de todas as coisas ao próximo como a si mesmo eu lembro disso porque não é renegar a si tá é importante nós entendermos amarmos não só nas virtudes e não no ego mas nos nossos defeitos também de transformar esses defeitos nas ervas e dificuldades amar no sentido de entender-se isso é amor a si também amar a si é entender-se é diante de uma aflição de um erro que fez arrepender-se que é bom aos olhos de Deus diferente da culpa culpar não é amar a si arrepender-se é dar uma nova chance não tem aquela frase de Chico né fiz um passado mas me ajudem que eu não posso embora ninguém possa voltar atrás recomeçar agora e fazer um novo final um novo final é dar uma nova chance né Zilmar isso é amar a si amar a si não no sentido egocêntrico quando eu caio no ego de me mostrar para vencer no mundo eu estou no egoísmo Jesus disse eu venci o mundo não no mundo existe uma diferença enorme nisso aí eu estou procurando vencer no mundo ou estou procurando vencer o mundo né não no sentido de competição de deixar o outro para trás mas o meu mundo em si o mundo de procurar ser melhor eu digo competição porque eu sou extremamente competitivo na natação na natação ali né no treino mas é uma boa competição entendeu que faz é o dia que eu trato os meus obsessores ali na água que não aguenta né o treino que tem nem a água exato tem que estar difícil aqui com a água quente em Pernambuco que tem água mas é uma excelente o amar a si deve ser feito né e a gente deve nos amarmos na compreensão de darmos sempre essa nova chance já quando eu passo disso para vencer no mundo eu estou sendo egocêntrico caindo na doença da alma do egoísmo e me afastando da moral me afastando de mim mesmo né não sei se eu respondi excelente achei que foi excelente pra mim tem uma pergunta que vem do Pará como reconhecer e combater o egoísmo que há em mim eita né primeira coisa que há em você só você pode saber como trabalhar da melhor forma nisso né só cada um conhece o calo que tem é preciso força e coragem como diz Emmanuel tá mas vamos mergulhar da forma de como combater o egoísmo de forma o que a espiritualidade fala e aqui a gente traz a questão se eu não me engano 917 do livro dos espíritos qual a melhor forma de combater o egoísmo e ele diz o seguinte conhecendo espiritualmente a compreensão maior do espírito à medida que eu vou tendo maior conhecimento do espírito eu vou combatendo o egoísmo à medida que eu vou me distanciando da parte material isso não é resposta de Lúcio Maranhão é uma resposta do espírito verdade à medida que eu vou compreendendo mais a realidade do espírito eu vou combatendo cada vez mais o egoísmo e ele diz lá na frente que é uma resposta longa que às vezes a dificuldade é tão grande porque nós estamos dentro de um meio né com muitas instituições como mesmo não só o livro dos espíritos fala mas no evangelho segundo o espiritismo tem nesse capítulo 11 item 11 e 12 falam que as instituições também são mergulhadas em egoísmo então nós estamos no meio egoísta às vezes que apesar de eu tentar melhorar-me eu posso ser influenciado diante do meio que eu estou aí lembrei do evangelho de novo vamos com o evangelho que é o verdadeiro receituário da alma como diz Divaldo Franco quando eu lembro das portas largas apesar de eu estar dentro de instituições dentro da sociedade eu não sou obrigado a seguir as portas largas ao que todo mundo faz já eu posso ser diferente porque Jesus há dois mil anos atrás disse aquele que seguir as portas largas é a porta da perdição mas a porta estreita é a porta da vida é a porta realmente da superação em si é um desafio conosco mesmo como poder combater o egoísmo de cada um cada um sabe o calo não sou eu que vou dizer para esse irmão que pergunta mas eu posso dizer que à medida que nós nos compreendemos aprendendo no livro dos espíritos acho que está até aqui aprendendo no livro dos espíritos sobre o combate reconhecendo cada vez mais a realidade do espírito eu começo a combater o egoísmo está aqui bem rapidinho 917 qual o meio de destruir o egoísmo todas as imperfeições humanas a mais difícil é o egoísmo de estipar porque resulta da influência da matéria influência de que o homem ainda muito se aproxima de sua origem enfim aí vai 917 para quem quiser ela é longinha mas eu lembrei dela que maravilha porque realmente ela está aí num processo de explicação também dentro do livro dos espíritos dessa pergunta não é? exatamente muito bom muito bom tem mais uma vamos lá você abrangeu um pouco sobre a questão do aspecto moral uma pergunta o que é mais importante o progresso intelectual ou o progresso moral? os dois são importantes os dois são importantes tá? é como diz não lembro foi esse espiritão que falou se foi Emmanuel ou foi Joana mas são duas asas que precisam ser desenvolvidas Emmanuel né? obrigado Zilmar ainda bem que você está estou com os quatro aí no time ajudando Emmanuel diz que é preciso desenvolver essas duas asas do intelecto e da moral tá? porém parte de progresso livro dos espíritos diz que na grande maioria ele fala desse jeito porque é claro que não é uma ordem absoluta né? existem pessoas que às vezes não tem aparentemente um conhecimento intelectual desenvolvido de estudo mas a moral está lá em cima são pessoas que dão lição de vida na gente com a moral que tem mas a grande maioria como diz lá no livro dos espíritos vem primeiro um progresso intelectual para em seguida vir um progresso moral porém os dois são importantes e quando eu desenvolvo a minha inteligência e associo nela o Cristo eu faço a diferença na terra faz ou não faz a diferença um advogado com Cristo um médico com Cristo claro um professor com Cristo quem tiver a área que for sendo eu sou cristão faz a total diferença hoje então você tem um conhecimento ali o evangelho começou o crescimento do progresso moral acho que é por aí você me fez lembrar um companheiro que eu tenho um carinho muito grande por ele e que me fez iniciar no espiritismo Carlos Borges que ele dizia um pai antes de esperar que o seu filho fosse um médico um advogado um professor deveria pensar antes que seja um homem de bem para que depois ele seja esse médico de bem esse professor de bem esse advogado de bem é isso que você mencionou e me fez lembrar desse grande amigo que eu tenho um carinho muito grande não só você aprendeu como eu também aqui com ele muito bem você veja que a coisa vibra né sem dúvida tem uma 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 observação interessante que a gente ouve muito claro e eu vou estar falando sobre isso com você as pessoas dizem o tempo passou eu já estou velho 60 anos 70 anos 75 e vamos e aí de que o tempo passou e que agora é tarde para elas fazerem alguma coisa nesse sentido obviamente não assistiram a frase do Chico né mas pode recomeçar agora de combater combater ainda as suas más tendências as suas mazelas o que você poderia propor a essas pessoas eu digo o seguinte você vai deixar que a idade lhe pare né quer dizer quem lhe para é você mesmo com seu pensamento não a idade material eu canso de ver pessoas jovens de 70 jovens de 80 anos né que estão com muito vigor de viver né com aquele bom ânimo que Jesus dizia tudo bem nós vamos envelhecendo a máquina divina como tem André Luiz pode ir falhando ali né que vai vai ter as rugazinhas que apareça por mais plástico botox que pode ter mas nada engana o que tem ali isso não tem como parar mas o que tem dentro pode continuar seus projetos seu planejamento seu bom ânimo como Jesus disse né tem des bom ânimo sempre para com a vida tem pessoas que começam a ver a falha do corpo que é natural à medida que vão e como médico eu posso dizer isso que eu já vi muito né as doenças nos hospitais que começam a aparecer que vem pra todos nós todos nós temos sempre né nós estamos na matéria mas aquelas que se saíram melhores das doenças físicas já caindo nesse ponto são aquelas que já se descobriram de uma forma ou de outra numa religião A, B ou C ou de outra essa espiritualização esse contato com Deus não importa o credo que seja eram doentes do corpo físico mas não eram doentes da alma é muito diferente isso isso nos mostra que o corpo não barra o espírito o corpo não barra a sua vontade vamos pegar um exemplo prático aqui daquele americano chamado Nick se eu não me engano que não tem os dois braços não tem uma perna só tem uma perninha que tem dando show aí de bom ânimo e é de verdade mesmo ali viu vivendo a vida da melhor forma possível e as vezes eu com a dor de cabeça que tenho me deixo passar o dia todo com a queixa danada quem é mais saudável lança essa pergunta tá lembro realmente de uma passagem que tem no evangelho segundo o espiritismo bem aventurados que tem olhos fechados lascou os oftalmos né eu falei pronto agora mas é só entender que o mais importante é o olhar da alma mais do que o olhar físico que tem eu eu trabalho com transplantes há 14 anos e eu vi realmente já na minha prática médica pessoas gigantes com privação visual do olhar físico mas enxergando muito mais do que esse que tá falando aqui foi aí que surgiu o livro Olho de Ver que é só de capítulos de exemplos de pacientes que mostraram como superar as suas dificuldades pacientes jovens de 70 anos 60 80 né eu queria trazer um exemplo que eu tive semana passada né de uma paciente que tava na sua juventude dos seus 60 70 anos e falou entrou no consultório né com uma alegria de viver então 60 anos exatamente claro eu vou chegar lá também né eu tô um pouquinho mais ali eu sou um bebê mas vou chegar na juventude e ela e ela chegou com uma alegria dentro e realmente contagiante alegria eu falei nossa mas me conte como é que é isso e tudo ela falou olha eu estou passando por um câncer né fiz uma mastectomia mas antes desse câncer eu tive seis infartos já seis infartos cirurgia e tudo e tô aqui com alegria de viver aí ela me falou uma frase que eu não me esqueço e ela disse o seguinte doutor eu aprendi a ver nas dificuldades das doenças né o que Deus queria que eu aprendesse ali o que é que Deus tá pedindo pra eu aprender não é revoltar-se é aprender vejam que é outro movimento não é queixar-se muito menos dizer que tá abandonado eu fiquei parado eu fiquei desse tamanho de uma hora pra ela eu fiquei meu Deus do céu então doutor eu toda vida quando bate uma coisa dessa eu já passei por seis infartos tô passando por um câncer e tô perguntando o que que Deus quer que eu aprenda mais eu tô aprendendo então isso eu entendi o bem-aventurado os aflitos que serão consolados é futuro ela não se revoltou ela não disse que o pai a esqueceu ela se resignou e confiou então o corpo físico é natural que vai se desgastando a nossa máquina mas nada barra o espírito não nos anulemos na juventude 60, 70, 80 jovens de 100 anos se Deus quiser eu vou chegar longe também já tô pedindo aqui pra todos nós todos que estão escutando aqui pra gente poder ir bem longe pra poder nos doar e fazermos o nosso melhor é isso aí Lúcio muito gostoso tá esse papo nossa essa conversa depois daquela reflexão profunda mas eu não poderia deixar antes de encerrarmos esse momento quando você lembrou com propriedade Emmanuel das asas do amor da sabedoria nesse sentido nós poderíamos ter um olhar em cima do momento em que nós estamos vivendo que nós estávamos descompensados no crescimento dessas asas onde as asas da inteligência do intelecto estariam maiores bem maiores do que a asa da moral do sentimento e aí nós fomos agora recolhidos aos nossos lares e numa mostra de que os nossos filhos as nossas crianças os nossos netos tivessem que ter as suas aulas mas agora no seio da família junto com o pai com a mãe você nos ajuda a entender que de fato esse momento é um tem como objetivo que nós desenvolvamos mais o amor e a gente vá execrando o egoísmo forte que ainda vive em cada um de nós importante pergunta eu tive que tirar o áudio por causa da bateria se não ia falhar aqui eu estou carregando então mudou aqui o tom da voz talvez um pouco mas enfim essa é uma pergunta muito importante esse período que todos nós estamos embarcados com a pandemia com tudo a primeira coisa que me veio em mente quando você formulava a pergunta e que eu falo para os nossos ouvintes é que Jesus está no barco do planeta Jesus está no comando de tudo que nós possamos um pouco lembrar daqueles cristãos que até entraram nas aremas como eu citei na palestra mas cantando o Ave Cristo e tudo que possamos realmente não desesperar que possamos confiar da melhor forma possível porque vem para um propósito sim tá vem realmente para um propósito é claro que é importante nessa reflexão sim eu acho que dá para podermos melhorar moralmente descobrirmos um pouco mais sobre a realidade do espírito uma coisa que eu sempre falei em muitas lives nessa pandemia trazendo a experiência médica é que será que a gente já pensou que a gente pode passar a qualquer momento para o outro lado porque isso estava dentro dos hospitais só eu já encontrei pacientes com câncer com acidentes atendi muitos com trauma que ressignificaram a vida após momentos de chacoalho só que esses ressignificamentos essas condições saíram das portas dos hospitais para agora poder alcançar qualquer um então se eu fizer uma pergunta será que eu estou preparado para partir agora tomara que demore como eu falei mas será que estamos prontos então a gente pode ressignificar muita coisa eu não tenho dúvida vou tomar as palavras que eu ouvi do próprio Divaldo em palestra de que esse vírus como ele mesmo disse como um pequeno monstro que vem ali mas que Jesus está no comando veio sim realmente por conta das enfermidades de pensamentos até de questões nucleares que tem aí nos países mas veio para colocar os líderes realmente dizer não só os líderes mas todos nós o mundo todo parado um pouco agora para um pouco né e quando bate essa ameaça a gente começa a ressignificar muita coisa é o papo mais junto com o filho é estar um pouco mais próximo da família tem pessoas que não almoçavam em casa nem jantavam nem nada então tinha tempo era o rush são ressignificações de outros valores que talvez estivessem esquecidos aí e eu digo talvez se não fosse essa pandemia quantos não estariam procurando Jesus um momento de oração um momento de prece uma live que nós estamos aqui né quantos talvez não tivesse muitas pessoas se atentando para para Deus em si então claro que nós sentimos eu sinto bastante eu mesmo as partidas não perdas as partidas porque ninguém perde ninguém tá nós estamos falando aqui para alguém que diz que perdeu alguém ninguém perdeu o amor nunca se perde e é uma coisa que eu não acredito eu sei o amor continua o espírito continua certo sentimos bastante mas Jesus está no leme Jesus está no leme que a gente possa nos tornar melhor aprender tem pessoas que infelizmente vão sair a mesma dessa pandemia quando sair não refletir nem nada mas que a gente possa refletir né tem as pandemias externas mas principalmente nas nossas pandemias internas que essas é que nós vamos levar o covid vai ficar mas eu posso levar minha pandemia interna do vazio existencial eu posso levar minha pandemia interna do egoísmo eu posso levar minha pandemia interna do rancor levar minha pandemia interna da raiva entendeu então isso são bem piores porque vai além de uma vida vai para outras também então é um momento de ressignificar muita coisa que a gente possa refletir né muito bem muito obrigado muito obrigado de coração não sei se os nossos companheiros terem alguma coisa que eu está dizendo ainda Boa Cleodos Bar eu queria agradecer acompanhando com a internet diminuiu a distância diminuiu a distância diminuiu completamente eu agradeço de verdade a oportunidade porque eu falo de coração sempre a oportunidade de aprendizado para mim também sabe esses termos a gente aprende com o evangelho com a doutrina eu fico melhor também depois e toda a gente se ajuda que não coloque a função de professor nem nada grande mestre é ele agradeço pela oportunidade de estar aqui com todos tá bom gente vamos orar então vamos orar vamos orar convido a todos a nós fecharmos nossos olhos agora elevarmos o pensamento a Jesus obrigado mestre senhor por estar presente conosco agora porque tu já disseste quando dois ou mais estiverem reunidos em meu nome eu aí estarei pois essa tua presença senhor esse teu evangelho de luz faz nos acalmar a todo instante nossas angústias faz nos refletir sobre nossas dificuldades sem punição sem culpa mas com o encorajamento agora podemos transformar toda e qualquer dificuldade que possamos olhar cada vez mais o próximo que possamos olhar cada vez mais a quem precisa se eu encontro esse egoísmo às vezes dentro de mim eu posso agora levar meu pensamento ao céu e dizer estou pronto neste dia lembrar daquela pergunta que Paulo fez na porta de Damasco o que querês que eu faça lembrar da pergunta mesma na parábola que esse rico fez que farei a mesma pergunta com sentidos diferentes e possamos nos colocar agora no sentido de aprender de nos doar primeiro de amar a nós no sentido não egocêntrico mas de acreditar em cada um de nós e cada um agora neste instante possa falar com seu coração possa diminuir qualquer dor qualquer aflição qualquer dor por pior que seja sinta agora o tempo de paz no tempo do seu coração pois a montanha da dificuldade começa a diminuir de acordo com essa luz que está dentro do grão de mostrado começa a crescer e essa luz que envolve a todos nós o nosso olhar para o alto começa a ver Jesus na nossa tela montada Jesus de braços abertos Jesus sorrindo olhando para cada um e dizendo vinde a mim nós que está sobrecarregados e eu vos aliviarei e possamos tomar a iniciativa de ir até ele de levantar e se erguer deixando para trás todo o orgulho e egoísmo nos transformando cada vez mais em homens de bem cada vez mais em cristãos e assim vamos juntos Mestre Jesus nós estamos abraçados através do magnetismo não importa a distância física nós todos que estamos aqui escutando essa humilde prece estamos abraçados aqui em pensamentos e vendo a tua presença aqui em nós que possamos agora em nossos lares estar mais confiantes e mais serenos e mais encorajados a diludar o bem obrigado pela emoção que vem de ti abraça a cada um que nos escuta agora que possam se sentir fortalecidos e que possamos descrucificar a ti a cada dia de nossas vidas vendo o não crucificado mas ao nosso lado nos abraçando mesmo como amigo nos intuindo falando em nossos pensamentos e dizendo a cada um de nós vem desboa vem desboa pois eu venci o homem obrigado Mestre Jesus pelo que é e assim sim e assim sim obrigado Mestre Jesus